O Wally Lhama Versão Brasileira, Herbert Richards Os Simaleus, as maiores montanhas da face da Terra. E aqui, no topo do Monte Kazunka, vive a criatura mais sábia do mundo. Por aqui para o topo! O grande Wally Lhama. Aquele que sabe tudo. As pessoas de todo o mundo procuram seus conselhos. Porque não há dúvida que ele não tem a resposta para. De jeito nenhum, Srta. McLean. Nunca poderia ter sido Gabe Barrow em outra vida. Ele é definitivamente do verão e você é do outono. É verdade. Não existe uma pergunta para a qual não tenho uma resposta. Obrigada, Wally Lhama. Puxa, mas que pergunta idiota. Fechado. Sempre perguntas, perguntas, perguntas. Eu estou cheio de perguntas. Não vou mais responder perguntas hoje. Essa subida acaba com a gente. Mas a gente quis ver... Verdade. Ninguém é perfeito. Ei, olhem! É o templo de Wally Lhama. Legal! É! Isso mesmo, irmãos. O Lhama vai saber a resposta para a pergunta mais importante do mundo inteiro. Vão embora! Mandei vocês irem embora. Estou perdendo o desenho. Mas nós temos uma pergunta muito, 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 muito importante para perguntar. Eu estou cheio de perguntas. Todo mundo só quer que eu responda perguntas. Oh, Wally Lhama, tem uma pergunta? Oh, Wally Lhama, por que isso? Por que aquilo não? Não! Eu não vou mais responder a nenhuma pergunta hoje. Por quê? Isso é uma pergunta. E eu não vou responder isso hoje. Ele vai! O quê? Oh, Grande Lhama, por que não pode ter um pouco de neve e chuva naquele lugar? Não aguento mais, Fênix. Humildemente pedimos que responda a essa pergunta tão pequena, mas tão importante. Bem... Ganhamos um amigo. Mas que coisa? Não paro de fazer perguntas. Que coisa? Não paro de fazer perguntas. Este sabão deixará sua roupa cada vez mais branca. Deem uma olhada. Por favor, responda a nossa pergunta. Deem o fora da minha TV.